Este contexto é um contexto muito particular. Nós vamos jogar agora e depois vamos fazer uma viagem de aproximadamente 9 horas. E depois vamos passar dois dias para jogar novamente. E depois vamos entrar nos dois jogos, os jogadores que entendemos que têm as condições para lutar arduamente e difícil para essa vitória. E felizmente que nós não temos só 11 jogadores, temos mais. E vamos, de certeza, de certa forma, primeiro pensar em ganhar. E depois logo veremos o segundo jogo, como é que vamos preparar o segundo jogo. Mas o grande objetivo é ganhar. Até porque quando estamos numa fase destas de qualificação, temos que, ao mesmo tempo, saber que todos os jogos, nós nunca sabemos no final de uma competição qual é o jogo importante. E muitas vezes, no final de uma fase de um campeonato, de uma fase de qualificação, olhamos para trás e dizemos, perdemos dois pontos ali, perdemos com um adversário direto, mas não há uma receita certa para isto. Portanto, uma equipe grande tem que estar sempre pronta para disputar até ao limite os jogos que vai enfrentar. Então, para isso, pode, no fim da, na época, ou na época, não é possível. A hora que estamos, por exemplo, olhando-se antes, antes, nos falaram em que fomos entretenidos momentos de que vamos prazer em uma desigualdade. Esquiel Darwin pode fazer com elas e não conseguimos. Para isso, na última vez, não sabe o que é a coisa que, na Armas, que foi a propósito, que foi a propósito que foi tetheir, que você vai dar o problema para você. Então, antes, estamos indo atrás na Barragea toda, para todos que estamos nos carregados com uma desigualdade. é que é o nosso objetivo, e nós vamos fazer isso para o que nós vamos fazer. Nós, na verdade, nós vamos ficar muito velhinhos, claro, nós vamos nos jogar na nossa cidade e no nosso país. Nós vamos ver, quando nós vamos para o Jazeera, vamos para qualquer país de África, qualquer país de Tunes, qualquer país de África, vamos ver os candidatos com os candidatos. Vamos ver que os candidatos são os candidatos. Então, nós vamos ver, então, nós vamos ver, todos nós vamos ver, sempre, qualquer coisa que não foi. Qualquer coisa que nós vamos ver. Eu acho que a gente vai ficar muito bem. Então, eu vou ver ela muito. Nós vamos jogar no mundo aqui, não tem nenhum país, e eu espero que o país venha mais atrás do Jazeera, e venha mais do Jazeera. Porque nós vamos todos nos amores, todos nos amores, nós vamos 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 nos amores, A CIDADE NO BRASIL